Você é desequilibrado, amigão, eu tô aqui dormindo, você é desequilibrado, cara, você tem merda na porra da tua mente, porra, a torcida do Fluminense quebrou o Maracanã todo o ônibus, tiramos time, vai voltar pra Série B, depois pra Série C, a torcida xingando todo mundo, porra, tu tá batendo palmas pro Fluminense, meu amigo, um abraço aí, porra, tá de sacanagem, esse cara deve ter merda na porra da mente, compa.